Areia, argila, lápis de cor e papel Arroga gira, fazendo a terra tocar o céu Corre pra lá, corre pra cá, cai e se levanta no mesmo momento Liberdade pra viver a cada sentimento Só que o mundo tantas vezes fica cinza Armas, balas, cédulas, caberão Luxo, acúmulo, desperdício, opressão Poder adorado, coração angustiado Rode multiplicado, medo projetado Inimigo criado, muro aumentado Capital livre, corpo aprisionado Pessoas solitárias no meio da multidão E que não tem a cédula de papel, pode até ficar sem pão Sobra comida, cresce a fome É o progresso da adulta civilização Aquela que perdeu a sua infância e vendeu seu coração O mundo precisa de bolinha de gude, pique e pega Pula corda, quebra cabeça e canso a geninar Quem sabe assim ele possa acordar Chegou a hora seriamente de brincar porque é só pelo riso de uma criança Que a humanidade já de se inspirar inova e vive esperança Então me abraça forte Me diz mais uma vez que já estamos Distantes de tudo Eu vou poder usar seus anseios e suas convicções para mudar a realidade Mas cabe a nós, sociedade, dar ferramentas e oportunidades a ele Quando não se fazem escolas, falta dinheiro para presídios Um preso custa 13 vezes mais do que um estudante Essa conta não fecha e não vai fechar nunca Nós não podemos admitir que gerações e mais gerações se percam sem a chance de ter uma vida digna e plena de direitos E nós precisamos nos importar Nós precisamos nos importar Nós precisamos nos importar O que foi escondido O que se escondeu E o que foi prometido Ninguém prometeu Nem foi tempo perdido Somos tão